Nós celebramos o triunfo Obrigado, Jesus! Celebramos diante de ti Celebre ao fim, oh! Deus está lutando Ele é por nós Ele triunfou Sim, Ele triunfou Estaremos livres, sem demoral, Jesus está aqui Leva nosso barco, declaro também, ele triunfou, sim, ele triunfou Estaremos livres, sem demoral, Jesus está aqui Eu te verei, eu morrerei, o poder da ressurreição Eu te verei, eu me livre, em nome de Jesus Selebre com suas palmas, ó Senhor Aleluia Ele é nosso barco, declaro também, ele triunfou, sim, ele triunfou Estaremos livres, sem demoral, porque eu me verei Eu te verei, eu morrerei, o poder da ressurreição Eu te verei, eu me livre, em nome de Jesus Eu te verei, eu me verei, eu morrerei Um abraço para todos os seguidores do Matheus Falcão Se inscreva no canal e deixe seu like Em nome de Jesus Aleluia Em seu amor que avançamos Obrigado Jesus Ao Deus que nos conduz em triunfo Celebramos ao Senhor de toda a terra Poderoso nas vocálias Poderoso nas vocálias, o nosso Deus Deus está voltando Dizipando as velhas Pra dentro do seu reino Irmã do perfeito No nome de Jesus Cai ao inimigo E perdaremos diante O Senhor Deus Deus está Pra dentro do seu reino Irmã do perfeito O nome de Cristo Cai ao inimigo E perdaremos diante O Senhor Me libererei Eu morrerei O poder da ressurreição É viver Solibre Verei Em nome de Jesus Perfeições vão me ver cariço Eu me verei Eu te verei Não morrerei Com muita luz Exaltarei Eu sei que eu sou Eu sei que eu sou Assim na terra Eu te verei Eu te verei Eu te verei Mais uma vez Mais uma vez Poderoso 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 É aquele que guerreia As nossas guerras Poderoso É aquele que está À nossa frente Poderoso Poderoso É aquele que